Fala galera, eu sou Felipe Zambardinho, estamos aqui em mais um vídeo do canal e o vídeo de hoje é mais um vlog, era para vocês estarem assistindo vídeo de dica de manobra mas vocês vão ver muito, sabe o que? Manobra! Começando com o Alisson Com o Alisson subindo o caixotão, então fica aí no vídeo que vai ter muita manobra nesse rolê de café da manhã aqui na pista, é nóis! Esse aqui é o Leandro Fiche Grab Fiche Grab? Dale Esse tombo foi sinistro, pega pega pega! O que aconteceu no dedo aí cara? Acho que trincou meu dedo velho Ai meu joelho, sinistro! Vamos dar mais um? Vamos! Você é loco! Vamos andar nada! Holy shit! Nossa mano! Cara! Dois capotes iguais! I-GUAIS! Oh my god! Esse foi um pouquinho pior! Esse foi pior? Oh my god! Uh! I-GUAIS! Oh my god! Dois capotes sinistros e um Fiche Grab sinistro! I-GUAIS! Dois capotes sinistros e um Fish Grab sinistro! I-GUAIS! Dois Capotes sinistros e um Fish Grab sinistro! NoSa 혹os oi todos os skal武 ligne Nossa Senhora! E aí galera, vai rolar mais uma linha, quem é que vai mandar uma linha top pra gente agora Leandro? É o nosso mestre Zamba, tem que ter mortal hein, tem que ter mortal! O mortal quase morri lá cara! Já já a gente tá voltando pra loja e cara a gente fica fissurado lá na loja falando de patins de manobra. O canal e ontem falou pro Alisson, ó, quero ver amanhã tu aprender Blind Savannah de Front. Então vamos ver, antes de eu e o Alisson ir pra loja que a gente já tá um pouco atrasado, o Toco já tá lá na loja, ele falou melhor de três. Vamos ver se o Alinho acerta e aprende essa? Segue no vídeo! A Rarra Blind Savannah de Front. Vou tentar a primeira. Vai! 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 買am Mas pra mim mano! Toma... Bruno Canale! Blind Savannah de Front! Ihhhh..... Bicho, bicho sabe fazer o bagulho mesmo, vei! Tá bom pra você Bruno Canale? Partiu loja galera! Ihhhh, cara! 3 vezes seguida 3 vezes seguida eu acho que aprendeu né Brunão Ele falou 4, perdeu a humildade Olha como o cara é bom Nossa Segue no vídeo que a gente está indo para a loja E vai sair o resultado de quem ganhou a caneleira Da Edith dos inscritos, então segue E é isso Depois do café da manhã na pista A gente chegou aqui na Go Roller E tem muita gente ansiosa Para saber quem ganhou a caneleira Da Edith dos inscritos Lembrando galera, que a caneleira É só digamos que Algo a mais para a Edith dos inscritos O que vale mais É você estar participando da Edith dos inscritos E outra coisa que eu queria dizer É que tem muitas pessoas Na Edith dos inscritos Reclamando que não apareceu Eu fui na hashtag Go Roller inscritos E baixei todas as manobras Isso depois da meia noite Do domingo passado, dia 25 Baixei todas O que pode ter acontecido É se você tem a conta no privado E eu não sigo você no Instagram Fica difícil Eu encontrar você Entendeu? Então da próxima vez Que você querer Participar da Edith dos inscritos Põe a hashtag Posta até a data certa É a hora certa E libera o teu Instagram Deixa ele ali público Só até a data Que eu vou baixar a tua cena Beleza? E teve outros casos também Na segunda eu olhei na hashtag Um monte de gente postando na segunda Mas galera Eu trabalho aqui na Go Roller O dia inteiro E eu tenho pra editar A noite os vídeos Então Por isso que eu coloquei Até domingo a noite Do domingo pra segunda Deu meia noite Eu comecei a já baixar Todas as imagens E fiquei até as três da manhã Editando o vídeo pra vocês Então da mesma forma Com que eu me dedico E faço direitinho As coisas pra vocês Vocês podem fazer a mesma coisa Seguir as regras As hashtags E tudo mais Beleza? E dentro do vídeo Teve várias manobras iradas Várias manobras mesmo Mas A gente viu aqui Assistiu E curtiu pra caramba Toda a vibe Todo o flow Do Top Soul Pra True Spin Top Side Porn Star Que é a última manobra do vídeo E a caneleira vai estar indo pra você Guerreiro Fechou? E é isso Eu espero que vocês estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma que eu gosto de fazer pra vocês Gostou? Curta E compartilha Galera Deixa a curtida aí, cara Fortalece demais Vocês assistem o vídeo Esquecem de deixar a curtida Eu sei que Você só quer ver patins Nem pira nessas paradas de Youtube E não fraga de curtida Ou não Mas, cara Não custa nada Deixa o seu joinha Ajuda demais o nosso trabalho E faz com que Os nossos vídeos Tenham mais relevância Aqui na plataforma Beleza? E não deixe de acessar O nosso site GoRoller.com.br Ou chama a gente aqui No Whatsapp Beleza? Você tem Na GoRoller.com.br O meu cupom ZAMBA De 5% Em qualquer compra Você vai lá Você compra em 6 vezes No cartão O patins Você tem 5% De desconto E aqui também Nas compras à vista Você tem 10% De desconto Beleza? Aqui na loja À vista 10% De desconto Ou à distância Depósito bancário 10% De desconto Fechou? E hoje Não teve vídeo Dica de manobra Sexta-feira, né? Mas não se preocupa Que sexta-feira que vem Tem vídeo de dica de manobra E deixa aqui embaixo Escreve aí alguma sugestão Pra próximo vídeo De dica de manobra Um cara me pediu De Ralph Cab E meio que eu já Quase gravei É que deu problema Nas imagens E eu vou ver Se eu gravo ela de novo Então talvez a próxima Já vai ser de Ralph Cab Ralph Cab Top Soul Beleza? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo Do canal Terça-feira Ah, terça-feira Às 7 da noite Os vídeos vão passar De sair às 10 da manhã Pra 7 da noite Beleza? Até lá